Ó, antes do vídeo começar, comenta aqui embaixo quem faz o melhor, como é que fala? Slow. Slow, comenta aqui, tá? Vem, eu e o Guilherme. Vacilei na primeira regra do... Fiquem doigão... Comenta aqui embaixo, gente, comenta que foi eu, por favor! Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha, eu lembro que eu postei aqui um vídeo do Guilherme reagindo a eu dançando funk. Ele não gostou muito, não, mas eu gostei. Eu gostei. Ah, tá. Agora eu tô aqui nesse canal pra poder o quê? Reagir os vídeos do Guilherme sendo hétero top, tipo, seduzindo vocês aí de casa. Tudo bem. Gente, o Guilherme fazendo slow assim, fazendo dancinha de roçadinha. Gente, eu separei todos os vídeos e vamos começar. Ele não quer vir pra cá porque ele tá roxo de vergonha. Gente, eu sei que vai dar errado. Eu sei que vai dar errado. Por quê? Vai ser engraçado. A intenção quando ele começou a gravar era ser o quê? Sex. Então vamos começar com os vídeos antigos, tá? E olha como tu tá magro. Gente, olha isso. Só o palitinho. Vamos lá. Produção, coloca aqui na tela e vamos começar com essa música que é um pouco antiga. Ó, quem segue a gente no TikTok antigo vai lembrar dessa dancinha. E ele sozinho, o cabelinho cortado, todo bonitinho. Vamos lá. Ai, Jesus. Não, vem aqui, Guilherme. Vem aqui e me explica o que é isso. Gente, ele dança no tango. Ele, olha, assim. Muito fofinho, olha. Dança aqui ao vivo pra gente, vai. Vamos continuar. Esse daqui, ó, foi no mesmo dia, tá? Colocou a mesma roupinha, cortinho de cabelo, tudo ok, tá? Pra passar uma imagem, tipo assim, ó. Eu sou sexo, sou heterotope, entendeu? Comenta aqui, é heterotope de novo. Ó, gente, ó. Comenta, por favor, tá? Vai, vamos lá. Ah, não, mostrou demais, mostrou demais. Eu posso explicar, gente. Eu posso explicar. Essa dança no dia tava um sucesso, né? Tava, sim, eu até fiz um challenge. E você falou assim, faz uma dancinha, não sei o que, aí eu fiz ela, gente. Mas, ó, foi você que me colocou nesse plano, hein? O miserável é um gênio. Não, mas olha aqui. Vocês viram na hora que ele faz isso aqui, ó? Ele tentando sensualizar. Morde na boquinha. Tudo isso que é? Morde na boquinha. Tá queimadinha. Complicar a conta. Complicar a conta. Eita! Ó, um rosto. Não, nada. Deu um que, né? Gatinha, né? Ó, gatinha, ó. Pó na tua cabeça. Meu Deus, esse menino tá muito sofrito. Agora, esse vídeo aqui é mais recente. Ele fazendo esse slow aqui, gente. Ele gravou antes de ontem. E aí, né? Ele não posta, ele só deixa nos rascunhos e não quer mostrar o talento dele pra vocês. Mas ele sabe. Ai, cabeça de papagaio. Mas ele sabe. Vamos ver aqui. Eita! Gostou, né? Gostou, né? Gente. Eu tô simplesmente chocada. Porque o Guilherme não é disso. Quem me acompanha sabe. Gente, quem segue a gente sabe que ele não é disso. De ficar... Ai, não sei explicar. Vem cá. O que é que você tá... Juninho, eu falei. Vem cá. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu pensei que no começo ia dar errado. Mas, gente, vamos ver de novo. Eita! Tu ligou pra quem? Ai, meu Deus. Tu ligou pra quem, Guilherme? Ai, João Cléber, ferrou. Tu ligou pra quem? Ah, não. Essa daqui. Essa daqui é qual? Meu Deus, Guilherme. Deixa eu ver qual é. Tô dançando Luísa Sanzla. Mentira. Peraí, peraí. Tá lá no carro. Não, não. Claro, o vizinho de baixo chora. Sai. Você vai morrer. Vamos lá. Deixa essa rosadinha aí no final. Rosadinha? Rosadinha? Não entendi. Esse final aí que ele fica jogando os pés, os pés... Dá muito é preto. Dá pretinho os pés, né? Guilherme, vamos lavar o pé. Olha quanto eu tenho pé aqui. Olha aqui. Olha. A cor do pé dele, gente. Mas eu gostei da coreografia porque ele sabe. Tá maluquinha. Eu vou até... Vamos ver de novo. Vamos ver de novo. Esse menino tá muito estranho. Esse menino tá estranho. O que será que ele tá acontecendo? É que eu queria, tipo, fazer uma coisa. Ai, eu quero... Você quer o quê? Quero o quê? Quero sim. Quero comer estronófilas. Quero comer estronófilas. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo de quem foi o melhor slow, tá? E comenta também, é eterno top, gente. Porque esse menino tá irreconhecível. Ele não é de fazer isso, tá? Gente, eu acho que ele tá querendo sensualizar alguém. Quem é? Você. Deixa o like se vai ver no canal. Gente, se inscreve no canal quando eu vou aqui. É, enquanto ele faz assim, se inscreve no canal, vai. Tchau, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.